dia e noite pessoal aqui de novo para gravar para vocês mais um vídeo vídeo de comentar o dia hoje que sou garota para ver um tempo não começa o meu vídeo sempre falando como é que tá o tempo né hoje o tempo pessoal está nublado mas ele está muito quente vai chover a tarde com possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde máxima de 21 mínima de 15 e por ter essa possibilidade de chuva no período da tarde a gente tem que correr para fazer uma coisa que tem que fazer tá certo o que a gente tem que fazer vou explicar para vocês só que antes eu vou avisar assim meu Deus o vento vai vento passa passa porque não depois ninguém escuta nada fica fazendo ninguém escuta nada antes de tudo pessoal antes vocês falam assim Guto sua camiseta ela está muito larga eu falo assim sim realmente ela está mas eu vou continuar utilizando ela muito obrigado na verdade ela tá muito larga né pessoal ela teria uns três Guto aqui dentro mas eu vou usar a porque eu gostei dela pessoal o que a gente vai fazer no vídeo de hoje então é quarta-feira passada quarta-feira passada quarta-feira passada a gente foi na casa da Lena você lembra e o Dimas que é esposa da Lena ele tem as vaquinhas dele lá e ele planta milho para fazer silo ele faz silo para a vaquinha dele tudo bom vai para dentro de casa lá eu vou andando e falando pessoal é quarta-feira passada a gente foi na casa do Dimas né é e ele faz ele planta milho para fazer silo para a vaquinha dele para vender e eu resolvi comprar um pouco mas aqui é nossa tava com dinheirinho aí guardadinho para isso mesmo a gente tem que cuidar da mococa das vaquinhas e eu falei se eu vou comprar silo porque toda vaca come silo minha vaca não come silo por quê então a gente vai fazer silo para elas hoje a gente comprou o milho para a gente fazer o silo então a gente vai fazer o silo preparar o silo a gente tem que fazer antes de chover porque se chover não tem como fazer silo tá certo a gente vai atrapalhar tudo a gente tem que correr também porque minhas galinhas patos marrecos galinha pato marreta certo eles estão comendo tudo nosso silo lá vamos corretor aqui vamos colocar a gente aprende no trator para facilitar para a gente lá né para a gente poder dar uma espalhadinha um pouco no seu para a gente poder macetar e lá vai chegando foi a outra banheira ó pessoal estamos aqui embaixo já meu pai já tá dando uma socada aqui no silo aqui ó vou explicar tudo para vocês a gente nunca fez silo na nossa vida tá porque a gente nunca mexeu com gado então geralmente aqui pessoal faz quando mexe com gado né é a primeira vez que a gente aumenta nossa criação então nunca passou de mais de uma vaquinha gente é sempre foi uma vaquinha só uma outra deixa eu desamarrar aqui para minha mãe para atrapalhar ali meu pai fazer o macetar o silo ó meu pai tá aqui focando o silo a mococa tá aqui aí mococa depois você come eu tenho que fazer esse negócio aqui ainda gente é o seguinte como falei para você a gente nunca fez silo na nossa vida porque a gente nunca mexeu com gado né a gente sempre mexeu com café aqui só que como a nossa vaquinha tá aumentando e eu gosto muito delas e elas gostam de comer silo eu acho né chegou a hora de a gente comprar um silinho para elas eu tô muito feliz muito realizado por comprar silo para elas porque é uma coisa muito foco cuidado aí meu senhor cuidado aí meu senhor meu pai que doido gente pelo amor de deus cuidado aí tomar esse trator aí isso aqui é o seguinte gente o silo de milho né existe o silo de girassol de milho vários né é no caso de uma planta isso daqui e quando ele chega nesse ponto que o milho fica nesse estado aqui ó ele não tá sem por cento seco e também não tá muito é cheio de leite é um ponto que ele começa a disparar lá já tá vendo ó nesse ponto aqui é o ponto para fazer o silo então vai pegar com o trator deles lá ele vai cortando tanto o pé de milho quanto os grãos de milho tudo junto e vai ficar vai virar isso aqui ó gente ó como se fosse um uma mistureira tá vendo todo picadinho bonitinho aí que a gente tem que fazer a gente tem que socar isso daqui entendeu tem que colocar bastante pressão pressão nele para deixar bem compactado isso daqui e depois a gente vai ter que colocar lona por cima para deixar abafado para começar a fermentação com bactérias tá certo tá diminuindo demais gente é uma carreta gigantesca já que eu não quero nada não sei quanto tempo que vai dar isso aqui gente eu sei que tomar aqui de bastante é galerinha você já estão sentindo cheio de uma coisa diferente né eu não posso falar que que essa é surpresa vocês não conhece né ó sentindo não posso falar que que é é uma surpresa que você está se não pode comer já tem que fazer tem que fermentar primeiro ainda demora um pouquinho tá demora mas não comer em breve tá bom pode ficar tranquilo vocês aí tá vai lá meu pai ó meu pai vai que vai aqui no tratorzinho dele aqui ó e aí galera fococa sai daí doida vai ser atropelado pelo trator aí ó ó tá compactando aqui gente tá compactando o nosso silinho ai meu gente tô tão feliz gente comprei silo aí vocês vão perguntar preço para mim né gente é eu não sei o preço certo ainda o dia mas ficou de passar para mim mas vai ficar em torno de 500 reais a carreta tá isso daqui vai durar bastante porque isso aqui não precisa jogar muita comida para elas é um pouquinho só vai engordar vai ficar bonita né brauna vai ficar bonitão né você que tá pra irmã também gozilla que é bravo que deu uma cabeçada no meu pai hoje ontem né oi pitaya tudo bem e aí laranja tangerina florzinha galerinha vamos comer silo aqui ai não vou parar de falar a gente hoje o vídeo é só falar 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 tanto que eu falo de silo queria tanto explicar para vocês certinho porque que eu tenho que fazer completa ação porque que isso é aquilo mas eu não sei gente eu não sei porque a gente nunca fez silo não sei qualquer ser mentira do silo porque tem que deixar fermentar já que que é isso garota porque não deu tempo comprei meio correndo isso daqui vem vai machucar olharam farpado aqui garota não pode comer isso aqui tá doida não tá pronta ainda tem que deixar no forninho parece fazendo não sei tem colocar um tempero sazão sei lá que que é só tudo com um brinco para comer né só pode colocar um pouquinho que você acha que pode né não vai render na verdade né só que agora que não tá fermentado né tem que fermentar a educação e como vocês não sabe esperar eu também não tá gente nunca começa aqui chama silo tá é uma ração é tipo uma ração que vocês como entendeu só se experimentar vem meu coca coca meu coca vem 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 é para experimentar tá laranja experimenta só um pouquinho só para cimentar não é comer tudo também não oi gente não é que isso como é que boca gostosa que esconde eita lasqueira quer também vai comer um pouquinho que tá comendo aqui dentro vou pegar um barquinho lá tá bom e olha que legal esgosto de comer mesmo gente você já comer tudo meio que eu vi tá tava aqui no meio aqui olha a boca gostosa como que tá comendo gente tá fazendo um punhado se comer gente olha como é que elas gostam de comer silo não tá pronto ainda entendeu você acabou de cortar esse meio tem que deixar fermentando como é que estão comendo é gostoso mococa se gostou rapaziada eu vi que vocês comeram tudo me tava lá por cima lá seus donadinho em eu dei medo para vocês não quiser comer um medo do silo não pode a felicidade já tá feliz tá muito feliz gente tá todo mundo feliz tá tudo me provando o silo tarde o silo vocês nunca comeram silo né comei para se alimentar então bobinhos olha que boca gostosa que estão comendo gente eita lá você quer ficar pronto mococa que quando fica bom fica fermentado e fica um cheiro tão gostoso vocês que são vacas devem gostar do gosto tá você vai ver só espera fermentar umas semanas com as quatro semanas ela com tempo de deixar fermentando vocês vão ver que delícia que é galera que delícia que é não patos não come silo tá não tá bom um pouquinho para vocês mas não pode ser muito não tem que ser um pouquinho só tá é que muito forte parece porta puxando com o outro pessoal para deixar um pouco mais levantado aqui planta muito espalhar demais aí quando isso aqui ó vocês estão danado comendo os milhares vocês são esperto em ser esperto colocar luna só o certo é colocar uma lona clara né a gente não tem que essa lona escura não sei que é fácil de rasgar essas lona aqui da volta para lá não vai dar vai dar não o corte estão só observando né né quantas começa a postura se esmarrar quem tem quando os ovinhos seus aqui nós aí né para terra tá tem que ter para com tanto me disse que comeu né o patinho do vitor oi que é e aí vida liga parecida ó ao outro sai correndo karma tá só conversando só o tarzan e já foi embora tá fazendo tá tudo aqui em volta aqui ó bicha eita lá esquece acho que vou dar mais cedo para vocês né é um pouquinho por dia não pode ser muito tá falar isso daí não pode ser muito uma coca é pouquinho a sua nariz tá sujo de silica ainda ó da malambida ela tá me lambendo e aí pitaia como é que você tá tudo bem que coisinha linda começa a sair um chifrinho nela gente a gracinha tá uma cabeçada em mim pode não pode dar cabelo também não eu não viu e aí bonitona oi aqui vaquinha bonitinha gente não vira né tá formando uma coisa com uma vaca tão bonita que foi braona tá meu pai voltando para tudo aqui ó e aí vamos colocar mais um pouquinho por essa pessoa meu deus acabar tudo hoje tem certeza né tem certeza que vai acabar tudo hoje não vai nem para fermentar o filho tem certeza disso vocês comendo eu dando para vaca sem parar né fazer uma coca né terza vem uma coca aqui ó vem aqui ó vem nesse daqui uma coquinha e teimosa mas é teimosa mesmo a mococa hein galera e vocês não sai de volta nessas donadinho fica tudo anotuado esse que tá vazio ó quem vai comer ali ninguém né depois vai pra lá começa a brigar incrível se tá tudo espalhadinho aí como todo lugar só sentando obrigado pode ser mas começa a brigar ainda certo nem que boba vem aqui ó gente ai gostando se eu tenho 25 cabeça que não cabe nem dentro do coxo né bagunça laranja a gente crescer nada bem mais e vocês toma cuidado tá se toma cuidado porque o que é mais fácil do mundo uma vaca pisar no 6 esmagar vocês que nem latinha de coca-cola e você tá gostoso minha princesa mais linda desse mundo tá comendo sozinha nem vou fingir que eu não vi nada vou fingir que eu não vi nada que você falou dava que eu não entendi nada que você falou tá só fingir vou fingir vou fingir vou fingir vou fingir estou comendo tudo os meninos aqui no meio da natinha 6 em que cai para fora você pode comer né porque elas não vão consumir uma coca sem fazer menos aqui a gente a gente tem que fazer um coxo para elas colocar o silo também do gente porque esse patifeiro desse jeito não dá eu com meu pai a gente fez um coxo vou passar para vocês a gente colocar o sal delas né quer ver a gente fez aqui na beirinha para colocar o sol delas a gente tem que fazer um coxo colocar o silo de madeira fica aqui o solzinho delas com o parasite sem misturado e fica aqui ó debaixo do telhadinho então não chove agora a gente tem que fazer um coxo para elas com o meu filho né tá vai comendo aí pessoal que a gente tem que fazer outra pedido tem que cuidar com coisa gente essa aqui é coisenta tá não podem relar a gente tem que colocar a terra agora em cima do silo lá colocou a lona a gente colocar terra em cima não me pergunte por aqui tá bom não sei porquê mas a gente tem que colocar a terra se a gente for pensar pelo lado científico para entrar oxigênio oxigênio estraga as coisas né ou senão para fermentação que existe algumas bactérias eu falando bactérias que precisam de oxigênio para entrar em alguma coisa de composição que são as aeróbicas e as anaeróbicas e as anaeróbicas não tem oxigênio então você acha que precisa ter o desenvolvimento de bactérias anaeróbicas que não precisa de oxigênio para ter a fermentação eu acho que isso estiver errado me corrija porque não se fazer silo tá tem que fechar para fermentar e aí vai fermentar porque não tem oxigênio porque quem vai fermentar vai ser as bactérias e essa daqui só como gente a gente aqui em três um pouquinho para o que vai comer agora só come pra mim não dá nada pra mim não dá nada pra mim um pouquinho de danona aqui mas não deu mais nada também viu gente não deu mais nada mimimi misericórdia gente olha aqui tô cansado tá morto todo mundo tá morto aqui na verdade né a gente já cobriu aqui já colocou a lona colocou agora a terra e agora a gente vai cortar um pouco de maria jacinta uma cobertura vegetal para colocar um pouquinho por cima para proteger mais ainda tá é é tudo bom gente é a gente descabelado já misericórdia e não choveu gente que bom né porque tá tendo a gente terminar aqui nosso silo mas acho que vai chover de noite então a gente tem que mais daqui mas aqui já comer um punhado já já tomei alimentada é agora a gente vai deixar descansar não vou dar mais pra não vai deixar um prazo acho que 90 dias fechado isso daqui realmente para poder experimentar acho que 90 dias que que tem que deixar inclusive pessoal eu sei que tem bastante gente aqui no canal que faz isso em casa já faz bastante tempo eu sabe como é que funciona mande dicas pra gente aí tá depois a gente tem efeito dica mas por exemplo quantos dias eu vou deixar agora aqui fechado é para depois começar realmente utilizar quantos dias é o ideal deixar aqui vou me ajudando que a gente vai pegar a maria jacinta e colocar aqui tá aí o 6 agora não tem como comer mais seus danados ó pessoal meu pai tá tentando ligar a maquininha aqui que tá não querendo pegar a gente vai pegar essas maria jacinta aqui que é os livros do brejo que o pessoal já fala tá vendo? deu uma flor bem bonita ó e só cresce em região de bastante brejo então a gente vai pegar elas aqui e vai usar como forrageira tem bastante gente aqui pra vocês verem a quantidade que tem aqui toma conta do brejo mesmo é é cheia então não vai pegar isso daqui e aproveitar né a gente já roça e utiliza pra colocar em cima do nosso cilho aí pessoal colocamos as maria jacinta aqui já colocamos os pneus também em volta aqui pra dar uma segurada e antes que vocês falem qualquer coisa gente os pneus são furados ó pra não juntar dengue tá bom? tem furos que a gente fez aqui pra não juntar água né aí acaba vazando tudo aqui então a gente fura os pneus pra utilizar, reaproveitar eles tá? cuidado com a dengue pessoal eu vou finalizar o vídeo por aqui agora a gente tem que esperar aí durante uns 90 dias mais ou menos pai? uns 90 dias? tem pra usar? possível? é é uns 90 dias pra gente começar a utilizar realmente pra dar pras vacas enquanto isso a gente vai dando as canas aí assim que tiver bom que a gente vai dar pra elas comer tá bom? pessoal muito obrigado até o próximo vídeo e falou tchau! 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 Obrigado.